Música Estamos juntos, criançada Na hora de lutar A beija de pereira Você não sabe o que eu inventei, pereira Eu inventei uma máquina imunizadora contra o mosquito E o senhor tem certeza que essa máquina funciona, professor? Claro, a ciência não falha Quem entrar nessa máquina receberá uma carga de ultra-imunizador Nunca mais terá dengue, zika, chikungun e febre amarela Tem certeza que ela funciona? Você quer experimentar, pereira? Eu, professor, vai te dar um troço comigo lá dentro E vocês, querem experimentar? Ninguém? Então eu mesmo vou experimentar Professor, espere, pode ser perigoso Não vá, não entre Não vai ser perigoso, nada Eu vou experimentar com essa máquina Não, professor, não entre Teimoso entrou Meu Deus, o que aconteceu? Professor Professor, professor, eu somos willstля Eu sou do meu tecido E é a força e thatto Eu sou do meu tecido Ah, eu sou do meu tecido Ah, eu sou do meu tecido Eu sou do meu tecido Ah, eu sou do meu tecido Agora eu não tenho jeito 자기 d scar Su Sometimes Você ainda vai trabalhar Eu sou do meu tecido É só mosquitão, é só mosquitão, eu vou fazer a fé, se esperar, porque é poça d'água, eu vou desampar, e isso é bonito, o dia é que eu quero esperar. Levemente, eu convidaria um boniqueiro, eu e meu exército de mosquitos, que nesse momento estão espalhando o vírus da dengue, chikungunha, zika vírus, febre amarela, vocês não acreditam? Esperem que vocês verão, mosquiteia, ô mosquiteia, mosquiteia! Música Vamos nas cidades, nas flores, nas pelas ruas, pelas casas, pelas filhas, pelo mundo, de tudo, tanto mais nós vamos procurando, e a gente acaba achando! Música Os heróis de uma cultura se repito Queria te divertar, o seu dever é uma salão Queria ter o nosso nosso preso E o seu número devíamos ter o meu poder E se responde na sua casa Nas cruzadas e as barras Nas camadas, nos pneus abandonados E com tudo poderoso Mas a gente acaba achando Se você quiser você ajudar Vá pra casa, vamos lá E se gostando, eu tenho o meu poder E se gostou, eu tenho o meu poder Se gostar, eu tenho o seu número E se gostar, eu tenho o meu poder E se gostar, eu tenho o meu poder E agora o que devemos fazer nós? Vamos caçar o mosquito! Não dá pra gente caçar a borboleta. Quem caçar borboleta o que, rapaz? Vamos caçar o mosquito! Borboleta! 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 Empate não! Não vai dar um borboleta na minha mãe! Borboleta! 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 Olá, criançada! Vocês sabiam que aqui no Bosque da Primavera era um lugar muito legal de se viver? É! O ar era puro! O céu é azul! Ah! Mas agora eu ouvi dizer que tem um mosquito malvado transmitindo dengue, chingulha, zika e febre amarela! Gente, vocês viram esse mosquito por aí? Chapéuzinho Vermelho! Chapéuzinho Vermelho! Oh! Chapéuzinho! Gente, gente! Essa daí é a tia da Chapéuzinho Vermelho! Olá, tia Chapeleta! Olá, que nada, menina! Eu tô um tempo procurando a Chapéuzinho Vermelho! Estou até com os meus pés doendo! E você não é a Chapéuzinho Vermelho! Não, tia Tia! Eu sou a boneca de pano que a Chapéuzinho brincava! Ah! Trapizolha! Eu me lembro muito bem de você, a menina boneca! Trapizolha, minha filha! Eu estou procurando a Chapéuzinho Vermelho! Já faz tempo! Ela saiu de casa para levar uns docinhos na casa da vovozinha! E até agora, ela não voltou! Ah! Na casa da vovozinha ela não está! Eu acho, Titinha, que ela foi levar a vovozinha num médico! Num médico, filha? É! Dizem por aí que a vovozinha está com dengue! Dengue? Ah! Não se preocupe, minha filha! Essa doença não é nada! Só dá dor de cabeça, dor ao redor dos olhos, dor na junta! Isso passa louco, louco! Tá doida, Titinha! Dengue é uma doença muito perigosa! Pode até matar! E a vovozinha está com dengue hemorrágica! Ela pode até morrer! Desculpe, minha filha! Eu não sabia disso tudo! Nossa, trapisulha! Nós temos que ir ao bosque! Avisar todos os nossos amigos! Que esse mosquito está solto por aí! Transmitindo essas doenças! Venha pra casa! Vamos lá! Ah! Onde vocês pensam que vão? Quem é você? Gente! O mosquito da Trangue! Tá vendo aí quando eu tô famoso? Todo mundo aqui já me conhece! Ah! Socorro! Socorro! E agora, crianças? Quem conhece? Quem vem ver? Eu! Nós! Mas só vocês dois? E nós dois nada, menina chata! Nós dois e todas essas crianças maravilhosas! Eu não é, criançada! Ah! Não contavam com que as pessoas se arranham! Ah! Vou aproveitar que eles estão distraídos e vou dar no pé! Ah! Gente! Gente! Eles estão escapando! Calma! Calma, titia! Com a ajuda das crianças e dos nossos heróis, nós conseguiremos pegá-lo! Gente! O que que essa criançada toda pode fazer para nos ajudar? A criança pode fazer quase tudo! Calma, criançada! Hoje mesmo, quando vocês chegarem em suas casas, vão lá nos seus quintais e apoiem tudo que possam juntar água da chuva! É mesmo, né, criançada? Copinho de plástico, latinhas velhas, copinho de iogurte, casquinha de ovos, tapinhas de garrafa! Juntar isso tudo, colocar na nata do lixo e tapar bem, tapadinho! Oi, 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 oi! Ô, furrego, furrego! Agora aproveita e fala dos pneus! Isso, pneu! Criançada! Tem que pedir o papai, pedir a mamãe, avisar a vizinhança toda para pegar o pneu e colocar no lugar onde não quebra da chuva! Dá onde dá, criançada! Gente! Isso é para fazer com os pneus velhos! Cara, trapisória, os pneus novos estão no carro! Ô, furrego, furrego, aproveita que a gente está falando tudo e fala da caixa d'água! Isso, isso, caixa d'água! Criançada! Tem que pedir para o pai, a mamãe, avisar a vizinhança toda que a caixa d'água tem que manter tapadinha, é! Porque senão a mosquita da dente chega lá, ó, e põe um montão de ovinha assim, ó! E nasce com um montão de mosquitinho e sai ficando todo mundo assim, ó! É isso mesmo! Olha só! E se a caixa d'água não tiver tampa, tem que pegar um pano e amarrar em volta! Isso! Ué, gente! Não pode amarrar a caixa d'água com plástico? Não, titia! O plástico junta água da chuva! Ah! Muito bem, capisória! Ô, furrego! Agora aproveita então que você tá nesse pique todo e fala das garrafas! Isso! Fala da garrafa! Ô, eu gosto muito de falar de garrafa, sabe? Porque toda vez que eu falo de garrafa, você percebe que eu tô falando de garrafa! Por isso que eu gosto de falar de garrafa! Fala logo, rapaz! Deixa ele começar! Tá bom! Tá bom, mas que pressa! Ô, criançada! Garrafa! Garrafa de cerveja, Coca-Cola, Guaraná! Ganhar isso tudo que tá no pintão e colocar assim no meu cantinho do muro com a cundinha pra cima assim, ó! Zic, 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 zic! Pé, João! E as garrafas pet? Também tem que ser guardadas com uma boquinha pra baixo? Não, titia! As garrafas pet a gente manda pro pessoal da reciclagem! Ah! E ainda tem que lembrar a mamãe pra tirar as plantinhas da água e colocar na terra! É verdade, pessoal! As plantinhas na terra ficam tão mais bonitinhas! Vamos, titia! Vamos! Antes que esse mosquito apareça e morda a gente! Tranquilo, olha, minha filha! Eu já te falei! Mosquito não morde! Mosquito não tem pente! Vamos, minha filha! Vamos logo! book. O car трinic. Ó Manoia! Vamos aproveitar e vamos ajudar a titia a caçar o Mosquito! Eu vou! Eu vou caçar a Mosquito! Eu vou! Agora eu vou caçar a Mosquito! Eu vou caçar a Mosquito! Agora eu vou! Eu vou caçar a Mosquito! Eu vou! Eu vou caçar a Mosquito! Agora eu vou caçar a Mosquito! E aí, o futebol, Pinel, ou o furrego? Pinel, aonde vocês estão, seus imbecis? Criançada, vocês viram o furrego e o Pinel por aí? O professor Bintão entrou na maca e virou mosquito. Eu preciso desses dois para pegar o mosquito e salvar o professor. Mas esses dois não querem nada com o trabalho. Deixem eles comigo. A hora que eu encontrá-los, vai ser 30 dias de suspensão. 30 dias. Corrego, Pinel, aonde vocês vão? Corrego! Corrego! Oi! O Neto tá tu, rapaz? O Neto tá aí com você, rapaz. Eu tô aqui, ó. Corrego, deixa de palhaçada. Conta, deve contar. Eu posso contar? Com água, conta logo. Meu, se eu ia contar. Eu posso contar uma história pra você? Corrego, deixa de palhaçada. Conta, rapaz. Ah, tá bom. Então vou contar. Lá vai. É um... É dois... É três... É... Você não pode, não pode fazer isso comigo. Não, não, não. Por quê? Por quê? Por quê? Você sabe muito bem que eu sofro do furacê. Que sobrescorro do nada, rapaz. Deixa de palhaçada. O furrego, o que é que significa essa tiradeira na sua mão, rapaz? Homem prevenido vale por dez. O furrego, quem usa tiradeira... É atirador. E nada, rapaz. Quem usa tiradeira é criança malvada. É uma é, criançada. E de mais a mais, eu nunca vi caçar um inscrito com a tiradeira. Tu é muito boa, rapaz. Criançada, eu acho que ele tá tentando me ofender, hein? Criançada, eu vou duro em cima dele. Eu vou dar duro em cima dele. Eu vou duro. Duro. Não, não, não desce, não, rapaz. Tu tem que vir meio duro, meio mole, meio duro, meio mole. Ah, tá bom. Então, assim, né? É, tu corre. Desce a palhaçada, é, rapaz. O quê? Tá bom, gente. Tu quer saber uma coisa? É repete-se, você é um, repete. Burro. O reu pai. O reu quem é o mar? É o mar? É o mar? É o mar, é o palhado, é o palhado, é o palhado, é o palhado, é o palhado. É porque tu não falou, rapaz. Se tu falou, tu ia tomar uma pulmacha que tu ia me sopa. Você é seu pai e seu cabelo, meu, seu pequenininho. Você é covardezinho. Sou covardezinho, mas me garanto. Tu quer brinca, quer? Quer? Tu vai brigar comigo? Pra fazer melhor, vou dar uma cuspida aqui no chão. Agora, se você pisar no meu cuspe, eu vou contar pra todos os presentes aqui do que você é lá morar. Pode contar, rapaz. A minha vida é um livro aberto. É, mas só você que lê. E só você que lê o quê, rapaz? Cospe logo aí numa coisa. Pouco os pisos, peraí. Pouco aqui, ó. Isso foi uma cuspida. Saiu com pressão. Só com pressão do que, rapaz. Chega agora, chega agora, que tu não pisar. E aí, criançada? Pisa ou não pisa, criançada? Pisa, pisa, pisa. Pica aqui, que tu não vou pisar. É um, é dois, é três e pronto. Pisa, pisa. Criançada, ele pisou no meu cuspe. Não pisou, criançada? Criançada, sabe que ele é, criançada? Fala bem alto que é pra todo mundo ouvir. Ele é porco. Todo mundo, ele é porco. Ele é porco. Ele é porco. Ele é porco. Pode parar, pode parar. Pode parar. Escuta aqui, criançada. Agora vamos ver direito essa coisinha aí. Se quem pisa no cuspe é porco, quem cuspe no chão, o quê? É porco, porco, agora, minha vez. Ele é porco. Ele é porco. Ele é porco. Ele é porco. Não, rapaz. Eu morro com si. Isso é o que tu vai dizer. Tu fica de onda aí. Eu quero ver se o busquitão aparecer. O que tu vai fazer, rapaz? Se ele aparecer por aqui, rapaz, eu acabo com a raça dele, rapaz. Eu destruo ele, rapaz. Sabe por quê? Porque eu sou depo arrumado e judô. Não pego nada, rapaz. Eu sou caipundô. Não pego nada, rapaz. Eu sou faixa ícola. E se ele aparecer por aqui, eu pego ele por aqui. Quis, 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 quis. Quis, 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 quis. Tá vendo aí? Além de tudo, é chorão. Eu sim sou o maior caçador de mosquitos que existe na face da terra. Caçadores de mosquitos, hein? É isso aí mesmo. E não me truque a grau, hein? Mas eu tô pegando pra vós. É que se passar um mosquito por aqui, rapaz, nunca não condenço. Eu pego ele. Eu tolho uma puta da... O que que essa tireteira está fazendo na sua mão? É, tireteira, tireteira. É minha, rapaz. Isso é pena. É que é minha, né? Não interessa. Vou pegar os dois. Seu mosquito, seu mosquito, tempo, tempo. Tempo pra quê, meu amigo? Olha lá. Olha lá o quê? Um balão picolé. Um balão picolé? Onde, onde? Bebeu. Enganou o povo. Enganou o povo. Está rindo de quê, meu rapaz? Não, não estou rindo, não, senhor. Estou chorando, é. É só brincadeirinha que eu quero fazer com o senhor. Brincadeirinha. Ah, então você gosta de brincar. É, vamos brincar, mas eu... Ah, tirei o pau no galantô. Então vamos brincar. Olha lá o passarinho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah! Tem mais algum caçador de mosquito por aí? Ih, rapaziada. Caramba, dessa vez eu fui louco. Ih, criançada. Vocês não sabem. A coisa está brava. O mosquito está transmitindo um monte de doença. É dengue, é chikungunya, é zika. Eu estou atolado de trabalho até o pescoço e fazendo tudo sozinho. Por acaso vocês viram o furreco por aí? Quem? Aonde? Ah! Muito bonito. Enquanto eu trabalho, ele dorme. Acorda, furreco. Acorda, furreco. Acorda até no poço. Que tal o poço que isso nem se usa mais, curé? Acorda, levanta até aí. Escuta aqui, você, você... Ó, a carreta passa pra ele, o caminhão dele mete o peru e encheu por ali. Anotou a placa dele, anotou a placa. Vamos processar ele. Anotou a placa. O furreco, o caminhão ainda vai chegar, ainda vai chegar, rapaziada. Olha, eu fiquei sabendo aí que o Gilson vai mandar um cara aqui pra fiscalizar o nosso trabalho hoje, rapaz. Não peguei nada, rapaz. Olha o nosso sorriso, ó, meu sorriso. Gilson é nosso amigo, rapaz. É, furreco. Mas eu fiquei sabendo aí que o tal de Pereira vai vir aqui pra fiscalizar o nosso trabalho, rapaz. Ah, Pereira seguiu, Pereira, rapaz. É o pão de Tadeu. Mas que Tadeu? Aquele que te mordeu? Ele mordeu nada, rapaz. O cara tá vindo aí, tá vindo aí pra fiscalizar o nosso trabalho hoje, rapaz. Tem nada, rapaz. Eu tenho certeza que não tem, não tem. Não tem, não tem, rapaz. Cara, estou vendo coisa errada. Onde, 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 onde? Errado está no papo. Vocês vieram aqui pra conversar ou pra trabalhar? Posso escolher? Não pode escolher nada, rapaz. Não pode escolher nada, rapaz. O senhor Pereira, conta aí pra gente o que que tá acontecendo, senhor Pereira. O professor sofreu um acidente e virou mosquito. Nós temos que arrumar um jeito de prender esse mosquito e salvar o professor. Temos que intensificar essa campanha. Tem, 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 tem. Eu não sei se eu sou do jeito. Correira, eu quero que você vá lá dentro e me traga na vasilha com água limpa e parada. Água limpa e parada é ótimo pra atrair o mosquito. Como é que é? Repete! Água livre e parada! Vixe, a vó te vem andando! Aí eu vou ter que falar assim pra ela. Para a vó! Aquela coisa que é que eu te leve, é a vó para a vó de dentro! Para, Luís! É só você olhar a mulher e a vó com a cara bonitinha que você tem, que ela se assusta e para! Tu tá rindo porque a cara não é tua, né? Tá pensando que é bonito que você tem ou é? Hummm... Agora que eu não tô entendendo mais nada! Todo mundo fala por aí que é pra não deixar a vó parada! Pra que que essa mulher quer água parada? Ô, Pneu! Você sabe, Pneu, que agora eu vou descobrir e por que que essa mulher quer água parada? Por quê? É porque ela não quer água andando! Que que quer água andando? Sai daqui, rapaz! Sai daqui, mano! Sai daqui, rapaz! Puxa aí demais! Dois eu não aguento! Pronto! Pronto! Saí de uma água estragnada! Que água estragnada o quê, rapaz? Não é assim que se fala, rapaz! Eu falei com a boca! Que que eu falei com o quê? Com o quê? Ó, rapaz! Ô, Furreta! Olha só! A coisa tem que vir lá de baixo! Lá de dentro! Lá do fundo! Ó, o cara que está olhando aí, rapaz! Eu gostaria da palavra sair pelo fundo! Não vai sair nada pelo fundo, não, rapaz! Você tem que preparar e mandar! Pronto! Saí de uma água estragnada! Não é nada disso! A palavra certa é estragnada! E a água limpa e parada é ótimo para atrair o mosquito! Entendeu? Que que foi? Nada não! É frescura mesmo! É que você gostou! Criançada! Nós vamos deixar essa água parada aqui e vamos nos esconder! Enquanto o mosquito aparecer, vocês não contem nada! Tá bem? Olha! Eu vou deixar essa água parada aqui e quando o mosquito aparecer, você não conta nada! É combinado! Eu tenho um rosto dessa coisa! Agora vamos! 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 A água limpa e parada! Perfeito para os meus planos! Vou aproveitar e espalhar os ovinhos da mosquita da dengue! Vai não, seu mosquito esquinoso! E quem pensa que vai me pedir? Nós! Vamos! Vamos! Para! Para tudo! O professor voltou ao normal! Ele não é mais mosquito não! Mosquito? Eu? É, professor! O senhor do mosquitão e tinha um narigão! E quando eu tenho um mosquitão, nasceu um narigão! Ei, ei, ei! Ó o rock do mosquito! 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 Fala, professor! Pode falar, professor! A primeira é a tampa dos 10 minutos! Ah, 10 minutos! É insumível, Floreto! Olha só, pessoal! São só 10 minutinhos! Uma vez por semana! Você vai lá no fundo do seu quintal e retira tudo que possa juntar água parada! Isso! E tem que ver se a caixa d'água tá bem tapadinha! E não se esquecer das galhas! Porque as vezes caem folha nas galhas e elas ficam entupidas! É! E também o brinquedo quebrado que a criançada manda jogada no quintal! Gente! Que campanha legal! E olha que é só 10 minutos uma vez por semana! Professor! O senhor falou que eram duas coisas! Só que o senhor falou uma! Tá afastando a outra! Qual é a outra aí? A segunda é essa injeção que eu inventei! E eu vou testar em você! Para, 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 para tudo! Para tudo! Pô, professor! Mas isso não tem nenhum problema não, professor! O importante é que esse é mais um caso resolvido pelo... Moscas, a voz quitou! Música! 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 Obrigado.